O debate organizado pela editora de uma das revistas de maior circulação do país reuniu professores, economistas e os secretários de acompanhamento econômico e o da Previdência do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida e Marcelo Caetano. Os dois foram questionados sobre a necessidade e a importância da reforma da Previdência. O maior problema é que o Brasil ainda é um país novo, não mais será daqui a 20, 30 anos e o gasto com Previdência, independentemente do crescimento da economia, vai aumentar muito rápido. O Brasil vai passar por um processo de envelhecimento muito rápido e o gasto previdenciário é explosivo. O economista Marcos Lisboa, que participou do debate, defendeu a realização da reforma como o principal meio de se evitar um colapso nas contas públicas, como, por exemplo, a situação enfrentada atualmente por estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Agora estamos com um problema severo, não apenas na Previdência dos trabalhadores do privado, mas a gente está vendo as consequências da folha de pagamentos e aposentadorias nos estados. A crise que o Rio de Janeiro chegou, que não consegue mais pagar fornecedores, que não paga professores, que está gerando uma crise na segurança. E essa crise, ela vai se agravar. Além das questões levantadas pelos participantes do debate, perguntas foram feitas por internautas via redes sociais. Uma delas foi sobre aposentadorias de risco. A aposentadoria especial na reforma, ela também está mantida, mas não para uma exposição ao risco, mas para uma exposição efetiva a algum agente nocivo. Só que o que acontece, como a gente está jogando a regra permanente para 65 anos, para homens e mulheres, a gente está permitindo a existência, sim, de aposentadorias especiais, mas elas teriam limite de redução. Outro internauta perguntou se a reforma também vai abranger a classe política. Essa reforma da Previdência vai no sentido correto. Funcionário público passa a ser igual a regra. Funcionário público federal, a mesma regra do cidadão. Político, deputado e senador que anda em carro preto, a mesma regra do cidadão. Então, assim, a gente tem que caminhar nessa direção. Entre as dúvidas apresentadas pelos debatedores e internautas, não faltaram as que, para muita gente, são as mais polêmicas. A escolha da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres e a idade de transição do atual regime previdenciário para o novo, proposto pelo projeto de reforma. Ter uma idade mínima igual, de 65 anos, para todo mundo. Agora, existe um processo de transição no meio do caminho, entre o que é hoje e o que será no futuro. Então, está se igualando homens e mulheres, urbanos e rurais, mas não da noite para o dia. Tem uma transição no meio do caminho. E a transição que está sendo proposta, ela leva 20 anos. A aposentadoria de trabalhadores rurais também foi questionada. A gente reconhece a especificidade do trabalho rural, mas passa a demandar um vínculo contributivo individual. Então, não vai ter uma alíquota alta para essa pessoa. Quer dizer, vai ser um tratamento, fazendo um paralelo, parecido com um microempreendedor individual no setor urbano. Ao fim de duas horas de debate, várias dúvidas foram sanadas. E o consenso que ficou para os participantes, a necessidade da reforma da Previdência. Hoje, com ou sem reforma, nos próximos 3, 4 anos, o gasto que mais vai crescer é o gasto com a Previdência. A reforma agora é para começar a equilibrar essas contas lá na frente. Se a gente não fizer hoje, a situação será muito grave. A gente está precisando de uma elite que se some ao esforço da reforma, num debate aberto, transparente, embasado por dados. Mas que todo mundo reconheça que, olha, o problema é nosso. Vamos cuidar dele?